Vamos falar mais a respeito desse assunto com o cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Alcino Sá, que está aqui conosco, doutor Alcino, para conversar a respeito desse dia importante, que é o dia de conscientização, de combate à hipertensão. Doutor Alcino, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, que agradeço e boa tarde a todos. Bom, vamos falar sobre esse assunto, porque a hipertensão, nós vimos na reportagem do Christian Souza, está afetando praticamente um terço da população brasileira adulta já. Como é que isso, por que isso se dá? Por que acontece? Por que esse índice é tão alto no Brasil? Pois é, na verdade, a hipertensão é uma doença que esse índice é alto no mundo inteiro, né? Obviamente, isso está muito relacionado ao longo da vida a uma base genética e uma piora na nossa qualidade de vida. A alimentação, a obesidade, sedentarismo, excesso de álcool, tabagismo, tudo isso está associado à ocorrência de hipertensão. E, além disso, é uma doença que está relacionada com a idade. Em torno de 30% da população adulta é hipertensa, mas 80% dos pacientes acima de 75 anos são hipertensos. Então, e a população está envelhecendo. Então, a tendência também de ocorrência da hipertensão na idade mais avançada. Quando o senhor fala sobre base genética e idade, isso, na minha mente, vem uma ideia de inevitabilidade. Ou seja, eu vou ser cometido por essa doença em algum momento da minha vida. É uma percepção equivocada? É equivocada. Porque, na verdade, existe uma base genética, sim, mas quando você controla os fatores de risco, ou seja, não fuma, controla o peso, melhora a alimentação, diminui o sal, faz a atividade física regular, você ou controla uma hipertensão sem medicamento, ou retarda o surgimento dessa ocorrência. Mas a hipertensão não é inevitável. Ela é uma doença que, sim, existe uma base genética, mas em cima disso, há atos e condições de vida. Uma vez tendo o remédio receitado pelo médico para o controle da hipertensão, o paciente pode reverter esse quadro só com essa mudança de qualidade de vida? É, eu costumo dizer, Jorge, que uma vez que você é hipertenso, é como você está casado. Quando você se casa, você, em algum momento, você nunca mais vai ser solteiro. Você vai ser viúvo, divorciado, mas solteiro não vai ser mais. Então, quando você é hipertenso, você pode até controlar a hipertensão sem medicamento, perdeu peso, melhorou a qualidade de vida. Mas sempre você vai ser hipertenso, controlado, sem medicamento. Então, não existe o solteiro mais, como existe mais também o ex-hipertenso. Você está querendo dizer também que o homem casado tem mais propensão a ser hipertenso, não. Não é isso? Não é isso. Não é isso. Às vezes, até uma vida mais controlada evita problemas com a hipertensão. É, o problema é que tem. Os estudos mostram que quando a gente casa, a gente ganha peso, né? Isso está relacionado com a hipertensão arterial. Bom, mas vamos falar um pouco sobre as consequências no longo prazo. A hipertensão, às vezes, ela é subestimada porque o aumento de pressão não me dá agora um problema. Mas no longo prazo pode me trazer problemas graves. Sim, sem dúvida nenhuma. A hipertensão é uma das principais causas, por exemplo. A principal causa de AVC no mundo é a hipertensão arterial. Infarto, insuficiência cardíaca, cegueira. Uma das principais causas de cegueira é diabetes e hipertensão arterial. Doença renal com hemodiálise, uma das principais causas de hemodiálise no mundo é a hipertensão arterial. E o pior de tudo, é uma doença muito silenciosa. A hipertensão é uma doença que não causa sintomas. Quando os níveis de pressão estão muito altos, muito altos quer dizer acima de 18 por 11, por exemplo, é que a pessoa pode ter dor de cabeça, alteração de comportamento, dor no peito. Mas via de regra, uma pressão de 15, 16, ela não causa nenhuma sintomatologia. E aí é um inimigo muito silencioso, porque não tem pressa para causar problema. Então, 10, 20, 30 anos de hipertensão sem controle é que leva a essas alterações. E é onde a gente precisa mais de qualidade de vida que é após 60 anos de idade. Bom, a hipertensão é medida com a ajuda de aparelhos, equipamentos médicos, que medem ali a pressão arterial. Hoje, qual é o número que é considerado hipertensão no Brasil? O conceito de hipertensão é quando os níveis de pressão estão acima de 14 por 9. Por quanto tempo? São duas medidas. Como é que é feito o diagnóstico? É um diagnóstico simples, não precisa de nenhuma metodologia específica. Você precisa medir a pressão arterial em condições ideais. Ou seja, em repouso, sentado, com o braço na altura do coração. Não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter se alimentado muito na hora de medir a pressão. Então, você faz duas medidas com intervalo de uma semana entre uma medida e outra, com um aparelho que seja confiável. E se a pressão estiver acima de 14 por 9, está feito o diagnóstico. Mas é importante a gente entender que mesmo com pacientes, por exemplo, que têm a pressão acima de 13, às vezes, dependendo do risco desse paciente, já pode iniciar o tratamento da hipertensão. Então, seria a hora do Brasil pensar em reduzir essa tolerância? Pois é, eu acho que já foi discutido isso várias vezes, né, nas inúmeras assembleias sobre hipertensão arterial. Mas, assim, hoje a taxa de controle da hipertensão no Brasil ainda é muito baixa. A gente tem em torno dos pacientes que sabem que são hipertensos, o controle é em torno de 20% apenas. 20% dos pacientes hipertensos, diagnosticados, 80% não têm controle ainda dentro da meta. Não conseguem manter... Exatamente. Então, a gente deveria perseguir pelo menos uma meta menos agressiva, para a gente buscar depois uma meta de controle mais rigoroso. Se a gente chegar... Porque, por exemplo, os estudos têm mostrado que uma pressão de 15, ela tem mais complicação do que uma pressão de 14. E uma pressão de 14 tem mais complicação do que uma pressão de 13. As curvas de dissociação, ou seja, de complicação cardiovascular, elas começam a ocorrer quando a pressão está acima de 11,5. Ou seja, uma pressão de 13 é pior do que uma pressão de 12. que é considerado o número ideal. Então, é claro, é importante a gente buscar metas um pouco mais rigorosas de controle. Mas uma meta de 14 por 9 é uma meta que a gente considera aceitável e, dependendo de cada paciente, uma meta mais agressiva. Existem aqueles pacientes que costumam dizer assim, olha, minha pressão está 14 por 9, mas para mim é normal. Sempre que eu vou no médico, 14 por 9 é o que acontece. Outros começam a se sentir mal com 13. Por que é essa diferença paciente por paciente? É comum que isso aconteça? E até que ponto isso reforça a teimosia daquele que não quer se controlar? Pois é, isso está relacionado muito à característica da hipertensão. Uma pressão de 15, por exemplo, geralmente não causa sintoma. Mas o que acontece em relação ao tratamento é que se você, por exemplo, tem uma pressão muito alta, o seu organismo está habituado a um nível de pressão muito alto, por exemplo, de 18, e você baixa muito rápido a pressão arterial, de fato, às vezes você pode ter sintoma, tontura, algum mal-estar. Mas sempre o nível de pressão que a gente deve perseguir é um nível de pressão mais abaixo de 14 por 9. Outro assunto, doutor, que é muito frequente, é as pessoas imaginarem que os picos de pressão apontam para hipertensão. Então você pode ter um exame ao longo do dia que você atingiu pontos acima desses 14 por 9. Quando é que fica caracterizado que esse excesso, essa ultrapassagem dessa linha que define o conceito é, de fato, uma hipertensão que precisa de tratamento, não é apenas um momento de tensão devido pelo paciente? Olha, isso é muito importante essa pergunta, porque isso esclarece muita coisa. As elevações da pressão arterial, não quer dizer, uma coisa importante é, hipertensão não é pressão alta. Você pode, por exemplo, estar em uma situação de estresse, uma cólica renal, por exemplo, você está com uma cólica no rim, que é uma dor muito intensa, e naquele momento você tem uma descarga de adrenalina e sua pressão sobe. Necessariamente, não quer dizer que você seja hipertenso naquele momento. Então você precisa fazer uma avaliação depois, controle da dor e avaliar. Então a situação emocional de estresse agudo, então qualquer situação em que há aumento da adrenalina, você tem um aumento da pressão arterial como consequência. Por isso que o diagnóstico da hipertensão, ele deve ser feito em condições ideais, em repouso, com paciente sentado, em um ambiente tranquilo. Não vale essas medidas agudas da pressão arterial por um estresse emocional. Se você recebe a notícia ruim, sua pressão pode subir. Se você ganha na Mega Sena também, a pressão vai subir. Então, nessas condições, não vale você aferir a pressão e dizer que é hipertenso. Ou seja, se sua pressão for subir, que seja porque você ganhou na Mega Sena. É, aí vale muito a pena. Agora, doutor, sobre pessoas, agora pacientes comuns, pacientes que não têm familiares com hipertensão, que não têm histórico genético, quando é que elas precisam começar a prestar atenção nos seus índices e buscar ajuda médica? Olha, a gente costuma avaliar e dizer que o tratamento, a investigação da hipertensão, ela deve começar desde a infância. No sentido de que a gente deve buscar, o pediatra, orientar sobre uma alimentação adequada, evitar a obesidade, diminuir o consumo de sal, porque você tratando ou cuidando de uma criança, você consegue que ela seja um adolescente ou um adulto. Mas tem hipertensão infantil? Tem hipertensão infantil. É mais grave do que adulto? Não é que seja mais grave, geralmente é causas secundárias, não necessariamente, porque a hipertensão existe uma causa primária, 95% das vezes a gente não sabe a causa da hipertensão, então qual é a causa? Ninguém sabe, 95% das vezes a gente não sabe. Mas em 5% das vezes a gente tem uma hipertensão secundária, por exemplo, é um tumor, que é raro, felizmente, mas por exemplo, alterações na tireoide, alterações renais, isso levam à hipertensão secundária. Então você trata esse problema e a pressão normaliza. Você não precisa necessariamente tratar a hipertensão. Mas em mais de 90% das vezes a hipertensão é uma doença de causa primária. Bom, mas o senhor falava que é a idade que a pessoa precisa começar a acompanhar. Sim, a partir dos 18 anos de idade a gente já tem um cuidado maior. E por conta da ocorrência da hipertensão ser maior após os 30 anos de idade, é nessa idade que você precisa ter um cuidado muito mais rigoroso. As avaliações são mais frequentes, por exemplo, se sua pressão está acima de 13 por 8, você já deve ter uma avaliação anual da pressão arterial. Como é a avaliação anual, precisa de exame? Não, medida da pressão arterial anual. Quando a pressão já está acima de 14 por 9, aí você deve avaliar com o médico para definir se você já tem hipertensão arterial de fato. Quem tem pai, mãe, tios com hipertensão precisa antecipar essa data de análise? Sim, o histórico familiar é uma coisa muito importante na avaliação clínica. Porque, como eu disse, se existe uma base genética, em cima dessa base genética você tem hábitos e condições de vida. E é claro, às vezes mesmo um paciente que faz atividade física, que tem uma alimentação adequada, que não é obeso, ele tendo uma genética familiar positiva, ele tem um risco maior de desenvolver hipertensão. Queria agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela presença aqui conosco, muito esclarecedor. Espero que as pessoas em casa possam ter despertado aí o seu interesse pelo cuidado e a prevenção da saúde, porque hipertensão não é brincadeira. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, agradeço ao convite e convidar a todos para que a gente possa ter um controle melhor da pressão arterial, procurar o seu médico e respeitar uma doença e cuidar dela, porque mudança de estilo de vida, o tratamento adequado, ele traz sobrevida no longo prazo. A gente consegue viver mais e melhor quando a gente trata a hipertensão arterial. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo.